E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Aí o podcast para você que é profissional do agro, que está buscando informação, conhecimento, aqui é o lugar que a gente traz aí os especialistas do Brasil inteiro, professores, pesquisadores, para trazer informação e compartilhar aí com todos vocês, que é uma forma de a gente estar aplicando conhecimento de uma forma, sendo útil aí para vocês no campo, no dia a dia, transmitindo conhecimento de uma forma prática, né? E para quem está em deslocamento, muitas vezes no carro e através do Spotify, que agora estamos em vídeo também no Spotify, temos também o nosso canal lá do YouTube para você acompanhar, se inscrever também lá em nosso canal do YouTube e obviamente nos acompanhar em nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que a gente está sempre aí compartilhando conteúdo com todos vocês. Iniciando então aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sertordec, e quem já é de casa, Floss, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Meu nome é Luiz Gustavo Floss, prazer estar com vocês aqui. E a gente convidou o Floss aí para a gente dar uma comentadinha sobre até algumas coisas que estão no livro dele, né? Então, arquitetando plantas de alta produtividade. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre essa nova soja, vamos dizer assim, né? A soja que a gente está produzindo cada vez mais, a genética que a gente chegou hoje, e porque a gente tem que manejar ela diferente da soja de 10, 20 anos atrás, né? Querendo ou não, a gente teve várias evoluções, a cada ano aparece um monte de cultivares novas, vamos dizer assim, que tem uma genética diferente, que tem um porte de planta diferente, tem um ciclo diferente, tem uma resistência a doenças diferente. Então, aquela questão das doenças, elas vão mudando com o tempo, fungicidas que funcionavam lá atrás, não funcionam mais hoje, alguns que funcionam hoje não funcionavam bem lá atrás, então tem toda essa mudança. A questão do clima também é uma questão que está batendo bastante junto com essa parte do ciclo, né? Além da tudo ligado também à nutrição, então a gente vai falar um pouquinho mais ou menos sobre tudo isso hoje, para entender como a gente pode manejar com mais sucesso essa soja que cada vez tem um ciclo mais curto, tem uma arquitetura diferente, né? Então, acho até para nós começar a prosa aí, começar a falar um pouquinho sobre a mudança de manejo necessária por causa da arquitetura de plantas. A gente vê que tem, não tem mais aquela soja, só para trazer um pouco da evolução da arquitetura, né? A gente não tem mais aqueles arbustos tão frequentemente, com muita folha. As árvores, mas tem bastante ainda. Que batiram naquela questão que podia perder 20% das folhas ou mais para a lagarta, que até ajudava a produzir um pouco mais, que a planta dava uma respirada a menos, né? Então, a gente não tem mais tanto essa questão pro sul, acontece muito aqui pro Mato Grosso, está vindo também essa parte de algumas plantas mais monoásticas, principalmente trazendo as mais precoces, né? Como é que está essa arquitetura, na tua visão, das plantas e como a gente pode entender um pouco melhor ela para realmente conseguir manejar, né? Bom, eu acho que primeiramente a gente precisa analisar a história, né? Inclusive no livro eu coloco um pouquinho dessa história, puxando só os últimos 20 e poucos anos, mas a gente pode voltar 50 anos atrás na nossa agricultura. Quando a gente recorda lá atrás, a gente não tinha os solos tão bem corrigidos como nós temos hoje, nós não tínhamos a adubação que é realizada hoje, até porque o potencial era menor, né? A gente discute com muitos profissionais o quanto antes do início do século XXI aí, até os anos 90, nós não tínhamos a valorização dos nossos grãos da agricultura como nós acabamos tendo a partir do início dos anos 2000, né? Que principalmente aí com a demanda maior da própria China nos levando o produto e fazendo crescer esse Brasil todo. Mas voltando lá atrás, nós tínhamos cultivares que não tinham tanto crescimento, mas com a correção do solo, com a adubação melhor, começou a se observar que esses materiais tinham um crescimento, o que a gente chama de viçamento, né? A planta muito mais viçada. E essa planta muito mais viçada faz com que a gente perca muito, principalmente, as axilas produtivas. Então, nós temos uma perda de formação de varges no bacheiro, que não adianta a planta estar crescendo se ela não tiver produção de varges, que é o principal componente de rendimento que a planta tem. O principal é o número de varges por metro quadrado, né? Eu gosto muito de falar por metro quadrado, para a gente tirar um pouquinho a questão do fator população, até porque nós temos cultivares diferentes nessa avaliação. Então, com o transcorrer do tempo, com a melhora, então, das condições de produção, começou a observar-se que áreas, quanto melhor estão corrigidas, o manejo é mais adequado, o clima é mais adequado para a cultura da soja, os potenciais de produtividade maiores são aqueles que têm menor ramificação. E esse é um grande erro que aconteceu por muitos e muitos anos, e ainda tem hoje muitos fisiologistas que dizem que quanto maior a quantidade de ramificação, melhor. Então, nós temos que sair da década de 80 e vir para os anos 2020, pela estrutura que hoje nós temos de solo e principalmente de planta. E nesse sentido, nós conseguimos produzir vargem não só no terço médio e superior, mas principalmente na parte baixeira, que a gente está perdendo muita vargem ali por falta de luz. Então, esses cultivares que vieram mais precoces e com menos ramificações, claro, mais adaptados a esse modelo de solo mais equilibrado, nós hoje estamos tendo as melhores produtividades. Não é hoje, não. Eu queria fazer um comentário aqui. Desde muito antes até do SESB existir, no ano de 2010, eu comecei um projeto no Rio Grande do Sul que se chamava Ajuste Tecnológico da Semeadura de Soja. Nós começamos a fazer um trabalho que durou quatro anos, que nós chegamos a ter 12 cultivares com três tipos de arquiteturas diferentes, três espaçamentos, quatro populações. Nós chegamos a ter 12 locais e quatro épocas. E nesse momento, a gente conseguiu observar vários fatores que eram importantes em função desses materiais mais recentes, que são materiais mais precoces. A questão de época de semeadura, a questão da formação da planta. Nós temos alguns cultivares que, se a gente planta no cedo, existe uma formação de folha. Quando a gente planta mais do tarde, é outro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que inclusive está no livro, que aconteceu em 2018, numa área de 13 mil metros quadrados da nossa estação experimental, onde nós produzimos 9.120 quilos de soja por hectare, nesses 13 mil metros quadrados, numa área que a gente conduziu como se fosse uma lavoura comercial, sem nada fora daquilo que fosse necessário. Qual era o cultivar? Era um material chamado Monsói 5892. Semeados dia 16 de outubro, em Passo Fundo. Material 5.8, 5.7, 5.8. Nessa segunda quinzena de outubro, a melhor época que se tem para esses tipos de materiais, no norte do Rio Grande do Sul, nós conseguimos um teto produtivo bem alto. No ano seguinte, nós tivemos muita chuva, no ano de 2018 para 2019, né, safra de 2018 e 2019, tivemos muita chuva que nós conseguimos plantar esse material só dia 16 de novembro. E 16 de novembro, ao invés de fazer folha estreita, nós tivemos folha graúda, muito grande, até porque é um material que é filho de um outro material muito conhecido no sul do Brasil, se chama Brasmax ativa. Quem conhece esse Brasmax ativa sabe que ele forma uma folha muito grande. Salada. A famosa salada, né? Mas, e é justamente, e é um material monoácido, ou baixíssima ramificação. Só que, dependendo da época que se faz a semeadura, nós temos uma questão, uma expressão fenotípica, né? Os genes, de acordo com a condição climática, mostram, através do fenotípico, essa formação dessa folha maior. E quanto maior a folha, maior vai ser o sombreamento do terço bacheiro. E com isso, nós perdemos a chegada de luz para a formação dessas vagens no terço bacheiro. Então, sobre o ponto de vista da arquitetura, nós tivemos uma mudança muito grande, e como eu estava falando antes, a gente já viu isso lá atrás, estou falando algo de 12 anos atrás, 14 anos atrás, melhor falando, e que o SESB depois veio a comprovar, né? Porque se a gente olhar assim, quais são os campeões, os cultivares campeões do SESB, nesses últimos anos, não só o campeão nacional, mas os campeões regionais, são cultivares com baixíssima ramificação. Essa é a característica principal. Por que os materiais que estão sendo campeões em produtividade têm baixa ramificação? Porque entra luz no bacheiro, está se produzindo vagens no bacheiro. E isso a gente identificou lá, há 12 anos atrás já, esse tipo de situação, bem antes do SESB estar na ativa. O SESB hoje vem a comprovar várias situações que já foram identificadas lá atrás, não tem grandes novidades com o SESB, o SESB só exponencia a questão das produtividades, mas tem muita situação que nós precisamos estar modificando, e é por isso que nós chegamos a 9.120 quilos por hectare em 2018, por isso que em 2020 nós chegamos a 9.966 quilos de soja por hectare, em cultivares que realmente têm essa característica. Eu acho que vale a pena pensar justamente nessa arquitetura, que, de novo, não é para a gente pensar assim, só esse tipo de arquitetura presta. Nós temos que saber adequar cada cultivar a cada situação. Então, por exemplo, se eu tenho uma área nova, ou uma área que não está ainda corrigida, ela está desequilibrada, eu estou em uma área marginal, que podemos chamar de área marginal, que tem dificuldade de chuvas, tem solos inadequados, esse cabe cultivares mais ramificadores para poder, então, conduzir, então, essa formação dessa planta melhor. Então, um pouco desse destino. Isso é uma questão que a gente observa bastante no campo do dia a dia, aqui em Manto Grosso também, que a indicação, e até dos próprios obtentores de soja, é esse direcionamento de cada vez mais plantas por hectare, plantas mais monoásticas, para ter um maior número de vagem por metro quadrado, que nem tu comentou, e essa questão indo até um ciclo médio. Do ciclo médio, o final do ciclo médio, iniciando no tardio, vamos chamar assim, que aqui no Mato Grosso, que 115 dias já é considerado tardio, para o seu aí é um pouquinho mais, mas vai pegando essa questão do tardio exatamente para isso, os solos mais arenosos, os solos mais mistos, onde tu vai ter que fazer, muitas vezes na abertura, que tu vai botar uma quantidade maior de planta, porém é uma areia, tu não vai conseguir ter essa quantidade final de planta, e mesmo assim, muitas vezes conseguindo altas produtividades, com baixa população, por ser materiais específicos, que tu consegue ter uma ramificação muito grande, e essa ramificação, ela quase, não, claro que nunca é igual uma planta a mais, isso é uma coisa que a gente comenta também bastante no milho, o pessoal, ah, meu milho está bonito, está com duas espigas, então olha a coisa mais linda, mas tu vai fazer lá, é duas espigas xoxa, não é nenhuma espiga boa, então que era muito melhor, a planta gastou para fazer dois sabugos, podia ter gasto para formar grão, grão, exato, e isso que a gente vê também na soja, mas tem algumas, alguns cultivar, que o Neito comentou, falaram, nesses solos, que tu não tem uma segurança, que tu vai conseguir aguentar, toda aquela quantidade de plantas, ela vem muito bem, consegue se desenvolver muito bem, então entra muito na parte de a gente saber como orientar o produtor a utilizar o material cultivar mais correto para a sua situação, porque a gente tem campos, e tem campos, tem campos, tem 10, 20 anos de plantio, tem campo que estão abrindo esse ano, tirando pastagem, colocando soja já, muitas vezes já no primeiro ano, às vezes com um solo que não tem problema de acidez, ou alumínio, enfim, mas que ainda não está com aquela fertilidade tão boa, então precisa de uma planta mais robusta também, né? Mas hoje, quando vocês comentam, só para a gente entender, a questão de, para mim, ter uma planta monoástica, ela precisa basicamente ter um adensamento maior, ter uma população maior para estar sendo colocada ali naquela área, porque dependendo da, algumas tem características já genéticas, mas dependendo da população que eu for trabalhar, eu vou ter uma mudança de comportamento, muitas vezes, mesmo com a genética já determinando qual é a característica da planta, se eu mudo a época de semeadura dela, muda a característica muitas vezes da planta, como é que ela vai se comportar naquele ambiente. Hoje, quando a gente fala de, para ter essa planta com essa característica que seria mais adequada para a produção, porque, esse ano, pega aqui no sul, choveu muito bem, até então vinha chovendo muito bem, agora começou, agora parece que chegou o janeiro, que normalmente era, e a gente tem plantas que estão, plantas gigantescas que tu vai olhar, não tem nada praticamente de vagem, ou tem muito poucas vagens, em função que a planta cresceu demais, ou em função também da própria época de semeadura, da quantidade de plantas que eu tenho por metro, hoje, o que seria o ideal? Obviamente, tem uma variação de cultivar para cultivar, mas para mim ter uma planta que eu vou ter só a haste principal com maior quantidade de vagem, tem uma população que eu poderia estar colocando, nesse caso eu acredito que eu precisaria trabalhar com uma população maior, e o que a gente vê em muitos casos é às vezes o pessoal buscando diminuir população até de plantas, eu acho que tem dois pontos que eu acho que vale a pena a gente colocar, não necessariamente nós precisamos ter plantas monoastes, não é esse o objetivo, o objetivo nosso não é ter monoaste, a questão é da caracterização genética que em determinadas situações, essa planta acaba fazendo pouca ramificação e não cria uma ramificação muito grande, então isso é uma questão de característica genética, agora depende muito da questão ambiente, vou dar um exemplo para vocês, se a gente pegar em Sorriso, Sinop, um dos materiais que foi muito plantado nos últimos anos tinha sido o material Brasmax Desafio RR, esse foi o material que fez uma revolução no Mato Grosso, já tem quase 10 anos, 8, 10 anos aí, era um material que até alguns anos atrás, 3 anos atrás principalmente, era um dos mais plantados, dia 15 de setembro abria o vazio, saiu o vazio sanitário, abria a época de semeadura, era um dos materiais a ser implantados que nessa primeira, nessa segunda quinzena de outubro, na primeira época de plantio, em 95, 98 dias estava sendo colhido, principalmente na, aí no, entre Natal e Ano Novo já estava começando a ser colhido para implantar o milho safrinha. É um material que muitos produtores trabalhavam com 600 a 700 mil plantas por hectare, porque ele sim é monoaste, nessa época de semeadura, é um material muito precoce e com uma produtividade muito boa, por isso foi a grande revolução que aconteceu no Mato Grosso. Ele saiu, está saindo, só para contextualizar um pouco, ele está saindo, saiu praticamente do mercado, e poucos produtores hoje trabalhando com ele por causa do problema de anomalia, ele é um material muito sensível, então, esses últimos anos com as quedas que aconteceram, o problema todo complexo de apófomopsis também fez derreter esse material e entrou materiais mais novos com potencial de produtividade mais alto também e que tem um pouco dessa linha. Mas eu queria pegar esse cultivar que se eu pego ele e planto na metade de outubro no sul de Minas Gerais, embaixo de Pivô, que ele é um material que foi plantado também nessa época, mais ou menos metade de outubro, é um material que se eu trabalhar com 180 mil plantas por hectare, eu acamo tudo embaixo do pivô. Eu preciso trabalhar uma população menor porque ele acaba formando essas ramificações. Então, por isso, a caracterização dos cultivares com relação à época local e principalmente com que forma esses materiais é importante. Então, primeiro, vamos esquecer, nós não precisamos de monoácido, não é uma questão obrigatória ter monoácido, mas cultivares com baixa ramificação. Outra situação com relação à população, eu não gosto muito de falar de população. Esse negócio, ah, tem que ser população baixa, tem que ser população alta. Não, é a população ideal para o cultivar de acordo com a região, com a época, com o espaçamento, com as condições de solo. Nós temos uma grande quantidade de situações que nós temos que estar pensando com relação à população, por isso que eu não falo muito. Tem duas coisas que eu não falo. População e ciclo em dias. Porque ciclo em dias é para ficar com a boca calada, porque vai errar. Porque a soja depende de vários fatores, temperatura, umidade, fotoperíodo, tem vários fatores que vão interferir nesse ciclo. Ah, o milho também, o milho também, só que o milho normalmente é só a temperatura que define a questão do desenvolvimento. Já a soja tem o fotoperíodo que é importante nesse caso. Então, por isso eu não gosto muito de falar. Ano passado, a gente viu bastante muito material que às vezes que alongou 20 dias. Exatamente, porque a planta está numa situação normal, a planta não tem estresse, a tendência da planta tem um período, principalmente, reprodutivo maior. Quanto mais estresse essa planta tem, a tendência dela é encurtar ciclo. Aí nós temos que voltar lá na base biológica. Qual que é o objetivo de uma planta? Gerar herdeiros. Então, quando ela está sobre algum tipo de ameaça, algum tipo de estresse, a tendência dessa planta é acelerar os processos para gerar pelo menos um herdeiro. A gente que quer um monte de herdeiro, a gente que quer um monte de grão. A planta, se gerar um herdeiro só, já basta. Então, ela acelera todo esse processo para acontecer. Agora, esse acelerar não é passar por processos. Tem alguns processos que tem tempo para isso serem realizados. Então, eu queria só chamar essa atenção importante que nós não podemos colocar como objetivo o monoaste, mas determinados cultivares, determinadas situações, pode acontecer esse tipo de situação e, obviamente, nós temos que ter uma população maior, como eu dei esse exemplo. Agora, eu preciso ir para um outro extremo. Na Bahia, na Bahia está entrando cultivares com baixa ramificação, mas ainda tem cultivares muito ramificadores. Eu conheço grandes produtores de alguns mil hectares, algumas dezenas de mil hectares, que a média fechou nesses últimos anos acima de 80 sacos por hectare, 30 mil hectares com acima de 80 sacos por hectare. Sabe qual é o espaçamento? 76 centímetros da soja, da soja, do milho e do algodão. Mas aí, qual é a característica dos cultivares que eles estão trabalhando para esse espaçamento, para eles não mudarem a plantadeira? Materiais muito ramificadores, que aí tem condições. E esse é um grande erro que se tem com relação à população, que se pensa o seguinte, não, é só diminuir a população. Não é só diminuir a população, porque a tendência de material, dessas ramificações, é não ir para frente, não é competir com a planta da frente da linha, ela vai formar ramificação lateral, é formando um leque. Então, o que a gente precisa fazer com material que é muito ramificador quando nós temos um solo mais adequado, um clima mais adequado? é aumentar o espaçamento. Então, antes de nós pensarmos a população, nós temos que pensar o espaçamento entre plantas. E claro, que nós temos que chegar num ponto comum, acordo de acordo com cada característica. Eu não posso chegar aqui e dizer o seguinte, ó, melhor espaçamento de 76. Não, para esse produtor que eu estou falando aqui, o melhor para ele foi mais adequado a isso. Agora, se eu vou lá para o Mato Grosso, se o cara quer continuar plantando o desafio dia 15 de setembro, 20 de setembro, se ele trabalhar com 30 centímetros, é o melhor espaçamento. E aí, cada um vai ter que adequar a sua operacional para a característica dos cultivares e a época. Então, é aí que é o grande desafio do negócio. Que daí entra uma questão, até uns estudos que a gente fazia quando estava na faculdade lá, que era, muitas vezes, testar a população e outros testavam a questão do espaçamento, né? E isso que tu comentas, eu acho que entra muito e é o que a gente observa a campo, não é somente o espaçamento e jogar, é esse espaçamento, é 33.33 centímetros. Cara, tem que olhar qual que é a planta que tu vai botar, porque a gente tem que fazer a engenharia, né? referentes nossa aí de agrônomo, de pegar, entender como é que é o porte daquela planta, como ela se desenvolve, como ela vai atuar e colocar dentro de uma realidade que vai bater com o produtor. Porque não adianta nada muitas vezes pegar um material que vai alongar um pouco mais, fazer todas as questões, que foi o que a gente viu ano passado em algumas áreas aqui, o material que está na terra mais fértil, porém ela alongou e foi esses 20 dias. Enquanto em outros locais, onde é que tu tem uma terra não tão fértil, que ele vai sofrer um pouco mais de estresse, ele tem toda a questão que foi o melhor cultivar, vamos dizer assim, que produziu. Então entra muito essa questão de a gente pegar a arquitetura, jogar dentro da realidade do produtor, entender a fertilidade, tipo de solo, população, época de plantio, a arquitetura, juntar tudo isso e daí sim conseguir observar de uma melhor forma, vamos dizer assim, como a gente vai colocar aquele material. É que nem teve alguns resultados agora, por exemplo, lá para o Nortão. Eu acho ainda que o cara mediu por alqueira, que foi meio alta a produção, ainda mais esse ano de 108 sacos com 6 plantas por metro. Porém, lá é uma fertilidade diferente, não faltou chuva também, tem todo o desenvolvimento. E Cassiano, se for um material muito ramificador, é possível. Exato, é um material muito ramificador. Aí que está, ficou 6 caroços. Então assim, é uma questão que a gente observa que a gente tem que rever todo o nosso posicionamento para realmente ver como ele vai se desenvolver da melhor forma. Então, essa questão que tu traz, eu acho que é muito interessante para a gente mudar um pouco o que todo mundo fala. É só a população tal, é só espaçamento tal, não. Como aquela planta vai se desenvolver dentro da propriedade exclusiva do cara? E daí entra a par do produtor também abrir as portas para a gente fazer esse tipo de teste e ele conseguir entender, né? Porque vai mudar clima, vai mudar solo, vai mudar tudo no final das contas. Deixa eu só fazer uma consideração nisso que o Jaceno comentou, é que às vezes para o produtor é muito melhor ele seguir às vezes aquilo que ele já vinha fazendo ou que ele já vem fazendo, porque mesmo que tu vá lá na propriedade dele e mostre se ele trabalhar com uma cultivar diferente, com, sei lá, um espaçamento ou população ou distribuição na linha diferente de plantas e tiver um resultado melhor, geralmente o produtor ele é receoso em baixar a população, principalmente porque ah, e se não nascer? Ah, mas esse ano é uma coisa, quero ver ano que vem. E aí é aquela história, é melhor ele perder as desprodutividades com base naquilo que já vinha sendo feito do que tentar uma coisa nova e perder. Não, mas aí é o seguinte, Eduardo, nesse tipo de situação eu concordo, se é para errar é melhor errar para mais do que para menos. Esse é o que eu coloco sempre para o pessoal e eu acho que tu tem total razão. A questão toda é que a gente precisa cuidar muito cada um desses materiais e olhar um pouquinho cada ano, cada ano. Então, por exemplo, no ano passado, no ano passado o Rio Grande do Sul era mais seco. Então, se era mais seco, era ano para colocar uma população um pouquinho maior, para errar para mais. Então, e quanto que é se errar para mais? Quanto que é o mais ou menos? Nós estamos falando daqui a pouco 10, 15% a mais de população para mais, 10, 15% a menos. Nós não estamos falando 50% a mais de população, 50% a mais, 50% a menos ou a mais de população. Mas eu queria trazer duas coisas. Uma que eu não terminei de comentar antes, que é quando eu estava falando da questão da fenotipia da planta, da caracterização fenotípica da planta. Tem cultivares que, se tu planta em outubro, novembro ou dezembro, tem a mesma fenotipia. E esse é um material que, por acaso, foi o campeão de produtividade nesses últimos anos, que é o Zeus. O Zeus não muda a sua arquitetura por causa da época. Pode mudar por chuva, por seca, é uma criança problema. Por trazer para o Mato Grosso, se quiser, para querer plantar ele. É impossível. Mas eu brinco, que o Zeus é um QI 300, mas sempre na UTI. Sempre tem que ter cuidado com ele. Mas por que ele se deu tão bem? Porque se eu planto em outubro, novembro e dezembro, a arquitetura da planta é a mesma. Mas nós temos outros cultivares que mudam essa arquitetura dependendo da situação. E tem uma situação importante quando eu estava falando, Cassiano, com relação à semeadura, que eu chamo dos quatro passos do planejamento de semeadura. Qual que é o primeiro passo que a gente precisa ter para fazer planejamento? Não é a escolha do cultivar. A primeira coisa que o pessoal pensa é, não, eu quero pensar o cultivar. Não. É época de semeadura. Primeira coisa, qual que é a época de semeadura? Então, minha sugestão é, dentro de um planejamento, eu pegar minha época de semeadura, se vai ser 30 dias, 40 dias, 60 dias na minha região, eu vou pegar esse período e dividir em três ou quatro caixinhas, três ou quatro épocas. E dentro de cada uma dessas épocas, eu vou fazer as escolhas que precisar. Segundo, qual que vai ser o meu espaçamento, em função da característica até dos cultivários que eu posso ter? Eu vou trabalhar com 40, com 50, com 60, ou 76, no caso lá da Bahia, em boas condições. Em terceiro lugar, que eu vou escolher o cultivar, então, o cultivar em função da época, que eu defini das épocas, e do espaçamento que eu tomei, porque não existe propriedade que eu mude o espaçamento entre plantas. Eu não tenho lá como chegar no botãozinho da plantadeira e dizer, agora eu quero 40, 10 minutinhos e está pronto. Não. Leva um dia para mudar tudo isso. Então, o produtor vai ter que escolher um espaçamento e operacionalmente vai ter que levar todo o seu ciclo, todo o período de semeadura. Então, essa escolha do espaçamento vem antes do cultivar. Aí eu escolho o cultivar em função da época do espaçamento e aí o meu quarto passo é população de plantas. E quando a gente fala em população de plantas, não é simplesmente dizer assim, coloca 8, coloca 10. Porque vai depender da época de semeadura. Se eu tenho uma arquitetura diferenciada, por exemplo, eu dei o exemplo ali do 58,92 que a gente fez a semeadura em outubro e novembro e deu uma diferença muito grande. Se eu planto em outubro, eu posso trabalhar com uma população um pouquinho maior porque a folha dele fica estreita. Se eu trabalho ele em novembro, a folha maior, eu preciso diminuir a população. Então, a população, ele é muito de acordo com a época de semeadura, com as condições do meu solo e depende muito durante o dia eu posso estar fazendo mudança de semeadura. Então, por exemplo, assim, eu estou numa coxilha, estou numa coxilha. A gente está falando aqui para as gaúchas, mas tem pessoal do Mato Grosso aí que para entender um pouquinho, não tem tanta coxilha, mas as nossas coxilhas no Rio Grande do Sul, a parte de cima ela é mais fraca e as partes de baixo elas são mais férteis porque a tendência é justamente levar os nutrientes de cima para baixo. Então, o que nós precisamos fazer dentro da mesma coxilha? aumentar a população na parte de cima e diminuir a população na parte de baixo. Nós não podemos trabalhar com a mesma população de plantas num solo com relevo diferente que tem fertilidade diferente também. Agora, volto para aquela situação. Quanto que é mais e quanto que é menos? É 10% a mais, 10% a menos. Não é mais do que isso. Até porque entre mais e menos já dá 20%. Então, se eu trabalho em cultivar 12 sementes por metro eu vou colocar 13, 13,5 para cima 10, 10,5 para baixo. Essa é a distinção. E a densidade eu mudo de acordo com as condições de solo que eu tenho. Sair de um... Estou com o mesmo cultivar num talhão que eu sei que esse talhão aqui tem uma alta fertilidade. Estou indo para um lado que eu sei que ele é de baixa fertilidade daqui a pouco um talhão que é mais recente eu vou aumentar. Eu tenho que aumentar a população em solos piores e diminuir em solos melhores. Então, essa tomada de decisão da densidade ela é muito voltada para a realidade momentânea e por isso não dá para ter receita de bolo ou quanto que é para cada cultivar e por isso tem que ser... Por isso eu tenho incentivado muito há muito tempo que as consultorias as propriedades têm que fazer os seus testes locais de cultivar. Não tem como a gente cobrar de uma empresa de melhoramento que ela saiba para cada situação cada realidade para a população de cada cultivar trabalhar. Então, as consultorias que hoje começaram hoje está cheio de consultoria com estação experimental aí só para vocês terem uma ideia eu tenho 38 parcerias de estações experimentais no Brasil entre Brasil, Bolívia e Paraguai e tem muitas outras aí que eu poderia até estar fazendo parceria sem problema nenhum. Eu incentivo esse pessoal a fazer porque precisa ter informação local. Esse é o tipo de informação local importante. Não é tão importante essas consultorias estar fazendo trabalhos com mais específicos assim, ah, eu quero conhecer o fungicida se funciona. O fungicida vai funcionar para determinada doença em qualquer lugar, mas a arquitetura da planta, a formação da planta, ela é muito da questão local. Então, por isso nós precisamos conhecer mais para poder ajustar cada um desses trabalhos. Tanto é que todos aqueles trabalhos que eu falei antes do ajuste tecnológico de semaduras de soja, não está nem no livro muitas informações. Por quê? Porque essas informações foram locais ideando. Se eu pego essa informação e o pessoal olha, ah, olha aqui, o Floss viu tal cultivar melhor espaçamento, ah, vou copiar. Não, não pode copiar. Tem uma série de informações ali que a gente precisa saber conjugar cada realidade com essa informação e colocar. E esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Hoje, uma pessoa faz um ensaio, um trabalho de campo, apresenta como aquilo fosse unânime. A verdade absoluta. A verdade absoluta. Esse é um grande problema que nós temos hoje no meio, muito forte. Então, trabalhos de universidades que muitas vezes fazem um trabalho único de nutrição e tiram a conclusão como se aquilo fosse sem diferença nenhuma. só para vocês terem uma ideia, só com manganês eu tenho 137 trabalhos. Com boro eu tenho 154 trabalhos. Vocês já imaginaram como eu vou botar todos esses trabalhos no livro? Não tem como. Então, eu preciso pegar e fazer um resumo e ponderar aquelas necessidades que eu vejo que pelo menos são importantes a gente estar direcionando. A gente vê cada vez mais para as regiões específicas, a gente vai ter que observar que nem tu comentou essa parte de em uma área tu vai trabalhar com uma população e na mesma área só que um pouco mais para frente que na Baixada Cochile que nem tu comenta uma outra totalmente diferente e esse mapeamento ele cada vez está aumentando só que ainda o pessoal não tem bem essa observação de como fazer isso é uma coisa que eu vejo que tem uma dificuldade bem pelo que tu disse eu aumento quanto? Eu abaixo quanto? e daí entra também toda a parte que tu fala da fertilidade do solo porque tu vai ter que entender a fertilidade entender a arquitetura da planta como ela se comporta se ela vai estender ciclo se ela não estende ciclo se ela cresce muito em solo mais fértil se ela não cresce para daí tu conseguir tomar essa decisão então mesmo tu jogando os 10% acima 10% abaixo dependendo do solo toda a fertilidade dele mesmo na coxilha vamos dizer assim no topo da coxilha na Baixada tu vai conseguir ter às vezes o mesmo potencial e às vezes tu vai ter que trabalhar com a recomendada e menos só não vai jogar para cima só porque é o topo porque às vezes a fertilidade lá também está alta então é interessante trazer essas questões porque realmente o pessoal não vê muitas vezes isso geralmente é colocado de uma forma planificada a mesma quantidade de semente para tudo sem observar a época sem observar tipo de solo sem observar que saiu uma mancha de uma argila muito boa e foi ali para uma a gente brinca uma areia mista que é a areia meia fina meia grossa mas uns 9% de argila tu sai de uma realidade e vai totalmente para a outra e às vezes você mantém a mesma questão então é importante a gente observar cada vez mais isso para realmente ser assertivo e daí entra a parte da engenharia novamente que eu brinco que de nós conseguir dados para conseguir observar e dar essa recomendação também por isso Cassiano eu não gosto de receita de bolo mas eu gosto de parâmetros para a gente poder utilizar para tomar decisão então no livro como que eu consegui resumir por exemplo esses trabalhos e outros trabalhos eu cheguei a ter rede de ensaio já no Brasil todo hoje a gente tem algumas redes ainda eu criei 12 parâmetros 12 parâmetros para tomar decisão da população que vai desde se usa tratamento de semente ou não se o produtor é caprichoso ou o operador é caprichoso para ter uma uniformidade de plantas a origem da semente se a semente vem com alto vigor e tem uma boa origem para uma semente qualquer se o período de semeadura tem mais umidade ou menos umidade se a previsão do clima para a safra é de mais chuva ou menos chuva então essas informações veio através desse trabalho do ajuste tecnológico de semeadura de soja ou ATS Soja e hoje dentro da nossa plataforma da Academia da Alta Produtividade tem uma planilha de Excel que se colocar esses parâmetros ali ele vai buscando vou contar um segredo para vocês nós estamos fazendo uma plataforma nova com aplicativo de toda a nossa academia e dele vai estar presente essa ferramenta inclusive que mostra bom se em determinadas situações eu tenho um pouco mais vai ser um ano potencial mais chuvoso eu diminuo o X% de plantas de acordo com essas características ele vai ajustando essa planilha toda para pelo menos o que eu brinco é chutar para o gol mas pelo menos é um chute é um chute mas pelo menos é para o gol eu não estou chutando para o meu goleiro aqui fazer gol contra não que hoje acontece tem muitas situações que o pessoal faz gol contra coloca uma população enorme quando não precisa ou coloca uma população muito baixa quando não precisa isso é chutar chutar para o gol do gol nosso agora nós temos que fazer um chute mais adequado pelo menos ali é um chute mais adequado para diminuir o risco de acordo com esses pontos aí aí só tem um outro ponto por que a gente tem o objetivo também de discutir algumas outras partes do processo de construir essa planta realmente de alta produtividade mas eu acho que é importante a gente destacar por que é tão importante falar da estrutura da planta porque isso está ligado muitas vezes ao manejo de planta daninha por exemplo se eu aumentar demais o espaçamento entre linha eu vou ter mais problema mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um espaçamento bom o suficiente que pegue a luminosidade até as folhas mais do bacheiro ao mesmo tempo mas que não apareça ao chão basicamente isso mas que eu consiga ter uma estrutura boa até mesmo para depois ter o manejo de doença então dependendo do lugar você ter uma boa estrutura de planta está ligado desde a questão da fertilidade daquele ambiente está ligado com a questão do manejo de planta daninha está ligado com o manejo de doenças que eu vou ter naquela área está tudo interligado e a estruturação dessa planta inicial a arquitetura dessa planta inicial vai definir muito de todos os problemas que eu vou ter ou não dali para frente então por isso que talvez a gente se estende um pouco mais principalmente nessa parte porque é extremamente importante para definir os outros manejos e como pode ser feito depois esses tratamentos para ter um melhor resultado e até acho que acaba entrando essa parte ligado muito às as novas arquiteturas de planta a gente pode dizer que sim a questão da folha ser uma folha mais mais compridinha mais unifoliada não como é que chama agora bem certinho mais estreita né folha mais estreita mais estreita a gente observa lanciolada lanciolada isso está vindo essa arquitetura uma folha mais ereta também então que auxilia nesse desenvolvimento e até entra essa parte acho que é interessante que o Eduardo comenta de planta daninha também né porque quando a gente trabalha com 76 dependendo da planta ou até mesmo com 50 dependendo da planta que tu bota e a população vai ter problema de planta daninha muito grande então que é um desafio que a gente vê em alguns locais de ter feito esses 75 60 centímetros de distância e não ter observado a arquitetura da planta que vai utilizar como também às vezes acontece o contrário né botar um material muito ramificador em 45 centímetros e tu não conseguir fazer o tratamento fitossanitário correto né por isso que não é uma receita de bolo então por exemplo se eu vou aumentar o espaçamento tem duas coisas que são primordiais para entrar nessa situação primeiro botar palha eu tenho que ter uma cobertura ali porque qual que é a principal ferramenta que a gente tem para impedir a germinação e desenvolvimento de plantas daninhas é tirar a luz e a gente tira a luz através da palhada então é fundamental nós termos uma palha para dificultar a emergência de plantas daninhas esse é o primeiro ponto segundo uso de pré-emergentes e pré-emergentes de boa qualidade né é pré-emergentes que geram um período residual mais longo não hoje nós temos alguns pré-emergentes que são colocados no mercado que primeiro não controlam plantas daninhas que estão no mercado que tem resistência por exemplo quem trabalha só a ALS hoje tem uma tendência de perder muito grande com a presença de plantas daninhas porque não gera um residual mas nós temos que estar colocando produtos que geram esse período residual maior e conseguem segurar um espectro maior segundo terceiro e está dentro dessa questão do pré-emergentes vocês vão começar a escutar muito a falar sobre uma técnica de fazer de fazer uma reaplicação de pré-emergentes na cultura da soja que se chama overlapping o que que é o overlapping é você fazer a aplicação do pré-emergente antes da semeadura e durante o desenvolvimento inicial da soja antes de fechar fazer uma nova aplicação de um pré-emergente que não causa fitoxidade para a soja obviamente mas que aumenta esse período residual do produto aumentando o período de impedimento de germinação na verdade impede a emergência a maioria desses produtos impede a emergência dessas plantas daninhas então isso a gente consegue um período maior de controle dessas plantas daninhas então não é simplesmente assim agora vou mudar minha plantadeira e acabou nós temos que olhar quais são os pré-requisitos para isso para a gente fazer muito bem feito senão vira ah eu testei não funcionou não é assim e aí volta para trás nessa história toda né então aquele picareta lá que me falou que funcionava é eu não fiz um livro de 340 páginas ali para dizer o seguinte não o segredo existe só um segredo existe uma bala de prata para isso não existe nós temos que entender melhor a situação deixa eu só te pedir uma coisa a respeito da quase voltando um pouco a questão da distribuição de planta que tem eu posso ter equidistante posso ter as plantas dupla ali tem até um exemplo de plantas triplas por exemplo até alguns dias atrás eu vi uma área com esse sistema de semeadura de duplas no caso e qual que é o ganho que realmente tem isso tem alguma funcionalidade porque geralmente a gente sempre avaliava a planta ia avaliar a planta dupla e falha na lavoura porque daí tu já tinha um parâmetro de como é que estava indo que a gente vê muito nas lavouras também a questão daquela linha louca que marca bem a linha onde é que tem a passada da semeadeira que aí tu já tem uma diferença significativa de uma planta mas não sei exatamente se é importante ou não para mim eu sempre acreditava que quanto mais equidistante quanto melhor distribuído melhor e aí a gente vê alguns sistemas nesse sentido de botar plantas duplas para talvez buscar uma produtividade melhor gente só vira modinha vira modinha e não tem sustentação nós temos que partir nós temos que manter a questão da uniformização na linha equidistância eu tenho um trabalho que mostra isso que a gente fez durante dois anos dois cultivares três tipos de arranjo espacial e que mostrou a conclusão que nós chegamos que cada 1% de coeficiente de variação que acontece na distância entre as plantas nós temos uma perda de 9.5 quilos de soja por hectare se a gente consegue se a gente conseguir abaixo de 30% de coeficiente de variação podemos pagar churrasco para todo mundo podemos fazer festa abaixo de 30% de coeficiente de variação não é fácil chegar então imagine o seguinte se a gente tem 30% de coeficiente de variação nós já temos 300 quilos quase 300 quilos a menos de produtividade então são 5 sacos só pela desuniformidade essa é a conclusão que nós chegamos então imagine quem tem 40, 50, 60 70% de coeficiente de variação nós estamos chegando aí umas perdas muito grandes então quanto mais uniforme isso nós conseguimos provar quanto mais uniforme melhor tem poucos trabalhos com soja esse trabalho que a gente acabou realizando é um dos poucos que eu conheço com essa equidistância tem mais trabalhos com milho milho é pior ainda quando tem essa desuniformidade tem trabalhos que vão de 60 a 90 quilos de soja 60 a 120 quilos de soja desculpa de milho por ponto de coeficiente de variação acima de 20% então se eu tenho 30% 30 menos 20 dá 10 10 vezes vamos botar uma média de 90 quilos por ponto são 900 quilos 15 sacos a menos de produtividade se eu tiver 30% de coeficiente de variação na soja 30 nós estamos falando 300 quilos arredondando 300 quilos no milho são 900 quilos e aí tem um monte de trabalho em milho comprovando isso e daí acho que entra pode ser uma especulação apenas mas entra das cultivares que estão conseguindo atingir altos tetos produtivos pensando em soja e que consegue manter uma estabilidade que são materiais muitas vezes que tem uma plasticidade muito grande ela pode ficar monoástica vai produzir bem ela também tem a possibilidade de engalhar então se faltar planta ela consegue ajustar vamos dizer assim que é uma questão que a gente está vendo pelo menos aqui no Mato Grosso os materiais que mais estão sendo plantados e tem melhor essa questão é esses materiais que tem uma plasticidade maior e consegue ainda botar claro um PMG mais alto tudo mais mas isso é uma coisa que entra e fica bastante interessante a gente observar agora pensando pelo que a gente está conversando que realmente são materiais que vão conseguir ajustar um pouco se a gente tiver esse erro de coeficiente e por isso muitas vezes quem sabe está conseguindo atingir a mesma coisa o próprio desafio que tu tinha comentado pela grande quantidade de plantas que tu bota como é monoástica que é uma alternativa também além da arquitetura tu colocar mais planta e ter monoástica mesmo que tu perde como é uma grande quantidade e ela vai ficar daquela parte monoástica e vai ter um porte controlado tu não vai ter a planta acabando das folhas do bacheiro não conseguir chegar em cima e tu vai perder aquele bacheiro como aconteceu no passado em áreas mais férteis com materiais mais longos que cresceram demais acabaram estiolando um pouco e a gente perdeu todo o bacheiro porque as folhas do bacheiro não chegaram lá em cima além de ter criado um microclima específico muito bom para a doença e onde é que tinha problema principalmente na BR-63 de anomalia derreteu muita variedade muita produção vamos dizer muitas vaginas dessa sódio então essa questão que tu traz eu acho que é bastante interessante faz a gente lembrar e pensar um pouco quais materiais estão destacando no mercado porque eles estão se destacando e Cassiano é o seguinte tu falou duas coisas muito importantes bom, primeiro antes eu tinha comentado que número de vaginas por metro quadrado é o componente de rendimento mais importante o segundo mais importante é peso de mil grãos então os cultivares esses campeões então quando a gente de novo voltando quando nós temos uma boa condição solo equilibrado boa adubação clima adequado bom manejo nessa condição quanto maior o peso médio de grãos melhor então eu vou dar só um exemplo que ali em 2020 quando nós chegamos aos 9.966 quilos por hectare nós chegamos a ter entre 2.600 a 2.700 vagens por metro quadrado então 2.600 a 2.700 só para você ter uma ideia a gente busca em torno de 1.500 vagens para a gente ter em torno de 100 sacos por hectare mais ou menos esse é o número mágico aí de objetivo com relação ao peso de mil grãos hoje nós temos vários cultivares que pesam acima de 200 gramas a cada mil grãos nesse ano ali nós chegamos a 265 gramas a cada mil grãos então o peso de mil grãos é muito forte tanto é que eu tenho um vídeo dessa área que por acaso eu gravei está dentro do nosso curso inclusive e agora eu estou refazendo o curso todo do Arquitetando Plantas e ele vai eu vou manter esse vídeo ali porque está muito didático porque foi por acaso dentro da área que a gente chegou a teto produtivo quando eu estava ali uns cerca de pouco mais de 30 dias antes de de colher eu estimava em 7 mil quilos 7 mil 7.200 quilos e no fim deu os 9.900 quilos 9.966 quilos por hectare mas como que deu toda essa diferença você não sabe calcular Gustavo bom eu estava calculando com 220 e 230 gramas aí tu veio para 265 eu não esperava uma coisa dessas que é o que acontece agora eu queria fazer um comentário aí Eduardo tu comentou antes o Rio do Sul está vivendo agora um período seco e calor no dia que nós estamos gravando hoje aqui podemos até dizer o dia eu acho dia 13 de fevereiro achei até para o pessoal entender um pouco melhor essa situação e um medo muito grande porque não tem uma previsão tão boa de chuvas agora para frente agora nós estamos no momento de enchimento de grãos sabe quais são os cultivares que tem melhor produtividade quando falta chuva no momento do enchimento de grão os cultivares com grão mais minuto porque tem menos massa para formar agora se eu tenho um cultivar que produz bastante vagem isso é independente da condição de clima e nesse caso agora tem um grão mais miúdo pode vir a produzir até mais do que aqueles com grão mais graúdo então só para vocês terem uma ideia como que essa não é fácil a gente não tem primeiro a gente não tem a noção do clima exatamente a gente tem a incerteza do clima segundo nós vamos ter as incertezas fitossanitárias então não é fácil por isso talvez até para a gente fechar esse quadro dentro daquela caixinha lembra que eu falei da caixinha dos 3, 4 épocas eu escolho normalmente dois cultivares para cada caixinha eu posso ter até o mesmo cultivar para duas caixinhas não tem problema mas dois cultivares é a gente não colocar todos os ovos numa única cesta então a gente conseguindo observar também características diferentes de cultivares para a gente estar colocando tudo na mesma época senão a gente queima então eu conheço de gente que trabalha um cultivar só a área toda ah esse é o campeão eu vou botar tá bom é a famosa roleta russa se der certo show de bola campeão agora quando dá errado aquele cultivar não presta é o caso do Zeus pessoal o Zeus é um belo do material ainda vamos ver agora com essa questão do enchimento de grão como que vai ser mas é um cara que vai ser talvez o campeão de produtividade desse ano mas que esses últimos dois anos com a seca foi o cara que foi condenado que não presta não serve pra peraí a gente precisa estar olhando em quais as condições que aconteceram tinha produtor que tinha 100% os eus e aí com a seca perdeu tudo então o nosso papel e essa é a minha visão é de não fazer apostas apostas assim ó é que nem as bet que tem agora né o pessoal tá jogando dinheiro nas bet tá dando dinheiro tô com vontade de montar uma bet agrobética vamos fazer as apostas quanto vai produzir no Mato Grosso quanto vai dar no Rio Grande do Sul fazer algum tipo dessas coisas porque o pessoal gosta é uma boa ideia viu saiu a ideia agora o pessoal só aposta e não tem fundamento nós temos que ter um pouco tem que ter planejamento não é apostar sempre no único cavalo né a gente precisa entender um pouquinho que que é o nosso negócio aqui a gente precisa colocar os ovos em diferentes cestas e saber como conduzir isso em cada região e acho que esse talvez seja o maior desafio de como fazer isso hoje só pro pessoal também ter uma ideia aqui no sul vinha chovendo bem até até interessante que chovia sempre quando a gente tava gravando lá ainda o ponto crítico sempre tá a previsão de chuva tava vindo a gente parou de gravar parou a chuva também e aí tu pega tu pega agora nos próximos dias previsão agora pros próximos 10 dias aí a gente tá gravando dia 13 de fevereiro cara não marca nem um dia de chuva temperaturas de 38 40 graus uma soja que vinha com bastante chuva então uma soja que cresceu bastante vegetativamente cresceu bastante e aí agora quando começa a chegar próximo de florescimento enchimento de grão com uma pressão alta de ferrugem ainda a gente tem uma condição de não ter mais chuva de temperaturas extremamente altas e agora vai ter uma consequência novamente que a gente pode tá vendo e aí às vezes aquela estimativa que se tinha que vai ser uma baita safra esse ano pode ser que em alguns casos em algumas áreas não seja bem assim então muita gente vai se surpreender de forma negativa em função dessa mudança dessa condição que foi mas até pra gente pode falar eu ia comentar que foi o que aconteceu em muitas regiões do Mato Grosso também esse ano no início ali em outubro teve áreas até o mar que a gente tinha um teste choveu 180 180 190 200 milímetros quer dizer 215 em outubro então no início tava com a coisa mais linda vegetativa tava vindo coisa mais bonita e outra região não choveu quase nada pegou depois de plantado 14 dias aí de sol 14 16 dias de sol e depois desse período onde é que tinha chovido inicialmente depois passou novembro e dezembro que pegou bem florescimento enchimento de grão choveu 180 milímetros contando novembro e dezembro os dois meses então não produziu nada nessa área e essa outra área onde é que tinha dado seca anteriormente no início que pegou vegetativo depois choveu normal e tá lá a soja coisa mais linda encheu o grão bonitinho claro que teve problema na população já não conseguiu estabelecer tão bem as plantas mas ela tá produzindo ainda então mostra essa questão da instabilidade que a gente tem e é o que tá acontecendo agora no Rio Grande do Sul então eu acho que é uma questão que é importante a gente olhar também porque é algo que define todo o nosso manejo até pessoal em relação a em relação ao livro tá eu acho que talvez o Floss pode comentar quando quando vinha o pessoal nos questionava onde é que compra o livro do Floss aí até então é só dentro da comunidade não sei se se mantém só dessa forma né só dentro pra quem é aluno pra quem tá dentro da comunidade mas é um livro pessoal extremamente completo tem desde a parte da escala da alta produtividade tem a questão de morfologia fisiologia da soja fatores externos da planta da soja também então vai pegar desde a parte de manejo sanitário questão de nutrição rotação de cultura cara é um livro extremamente um livro completo ele não só tem bastante páginas como ele também tem umas páginas grandes né então ele ele é um livro grande também então então é tem bastante informação tem bastante conhecimento eu particularmente ainda não li não li o livro dei só algumas folhadas mas é um livro que nos próximos dias com certeza a gente vai estar lendo e quem sabe aí futuramente a gente faça mais algum episódio pra levantar as dúvidas ainda que vai vai se ter em relação ao livro porque é um livro que é basicamente exclusivo aí pra dentro da comunidade do Floss acho que é bom comentar que não é um livro pra ler é um livro pra estudar né não é só pra pegar folhar dar uma lida é pra ir lá voltar em conceitos entender o desenvolvimento e com parâmetros pra estar usando no dia a dia porque não tem como decorar tudo né nem eu mesmo decoro vários desses fatores eu tenho que sempre estar buscando ali porque tem muitas informações mas o objetivo do livro foi justamente isso dar esses parâmetros de tomar decisão tá bom eu vou tomar uma decisão importante pra controle de doenças quais são os parâmetros que eu tenho que tomar levar em consideração pra tomar essas decisões né e com o olhar de alguém que já já foi já foi produtor já foi agrônomo de campo diário alguém que já foi professor né eu digo tudo no passado né porque eu acho que a gente vai se modificando também é tudo um pouco disso mas com o olhar no sentido seguinte o que que eu preciso pra tomar as decisões no meu dia a dia né e esse é o objetivo do livro e realmente ele é exclusivo pra quem é assinante da Academia da Alta Produtividade porque eu vejo que só pra vocês terem uma ideia entre 2012 e 2022 tá o meu budget anual de pesquisa ficou em torno na média deu em torno de um milhão e meio de reais por ano então tem muito dinheiro investido nesse conhecimento não é trabalhinho que a gente fez que pra fazer um TCC ou pra tem muita coisa investida aí então essa é a forma que a gente vê de dar preferência pra levar essa informação primeiro pra quem quer escutar até porque é o seguinte tem muitas coisas que estão no livro que tem tem algumas coisas que a gente tem que ponderar que não tá no livro e tem coisas que vão ficando velhas esse livro é de julho do ano passado agora nós já temos mais uma safra tem um dado por exemplo que eu vou mudar pra esse ano que não tá no livro é cobre por exemplo qual que é o teor adequado de cobre nós estamos terminando um trabalho de três anos com relação a cobre eu vou estar mudando o meu teor adequado que eu preciso ter de cobre no solo e já nesse ponto já tá desatualizado o livro então o livro se desatualiza então qual que é a nossa ideia inclusive o livro é pra servir de base quando a pessoa entra com o assinante ele recebe isso aí pra ter base pra gente poder estar discutindo de igual pra igual nós precisamos ter um nível de discussão pra gente não ficar só na na parte básica a gente precisa ter uma relação de discussão forte e segundo a partir desse ano eu vou estar fazendo o anuário agronômico da cultura da soja então ali eu vou estar colocando quais são os cultivares as características dos cultivares os nossos métodos que a gente vem trabalhando com a atualização dos produtos a serem trabalhados método Arcos método Nutrus método Bios o método Estresless então quais são os produtos que nós podemos estar usando pra diminuição do estresse quais são os produtos para arquitetar a planta que podem auxiliar nesse contexto e assim por diante então como que a gente atualiza isso vai ser através desse anuário agronômico da cultura da soja que esse ano nós vamos lançar ainda não tem a data pra esse lançamento mas eu preciso ainda avaliar todos os ensaios desse ano avaliar o que deu certo o que não deu certo as novidades que vão vir possivelmente pro mês de abril ou maio nós já devemos ter isso já pensando a próxima safra pensando a safra 24 25 então é uma forma de complementar esse livro também nesse sentido de atualizações então esse é um pouco o trabalho que a gente vem realizando eu vou ter um livro não tão completo como esse da soja mas esse ano nós já vamos ter um ebook de milho que inclusive está na minha tela aqui eu estou mexendo nisso nesse momento inclusive pra gente ter um pouco mais de detalhe não tinha um livro com milho mais completo e o milho hoje é a segunda segunda cultura que a gente mais trabalha que eu mais trabalho primeiro a soja 80% do meu tempo praticamente é soja depois vem milho trigo canola girassol feijão mas o milho é a segunda cultura que a gente mais trabalha então estou também montando pra esse ano já vai ter um curso totalmente novo que já está ele todo montado e agora estou montando um ebook mais completo pra passar pra todos sobre a cultura do milho também então só pra vocês terem uma ideia que não fica por aí esse livro aí é o mais palpável mas a gente tem muita coisa dentro da academia dentro da nossa plataforma esse ano nós estamos vindo com seis cursos bases um de fisiologia outro de manejo de sono e nutrição de plantas outro de microbiologia um de plantas daninhas outro de doenças e outro de pragas são seis e vão ter três níveis nível básico intermediário e avançado cada um deles esse ano vai ser o nível básico no ano que vem o nível intermediário em 2026 vai ser o nível avançado discutindo mais cada um desses assuntos pra dar base pra essas tomadas de decisões também então já falei até das novidades com relação à academia em 2024 tem muita coisa nova vindo por aí mas eu acho legal o documento até eu tava eu tava olhando aqui eu acho que eu tenho a quantidade do autor que eu mais tenho livro aqui em casa é da família Flos aí né depois tem Harari tem Zickman Bauman e assim vai Eduardo Bueno é o que mais tem livro mas eu acho que em primeiro lugar a quantidade de livro que tem aqui maior quantidade é dos Flos aí que tem uma grande quantidade então vou contar uma novidade que tá totalmente ninguém sabe mas que nós estamos montando vamos ver se a gente consegue até metade do ano eu e o pai nós vamos lançar um livro sobre cereais de inverno sobre então o pai tem uma vasta experiência nisso aí e eu colocando nesses últimos anos a parte mais prática então tá em processo o livro tá agora no processo de finalização de correção correção com uma com uma com uma pessoa aí que faz as correções vamos ver se até metade do ano entra esse vai ser o próximo daí esse vai ser livro palpável palpável também não mas é interessante comercializável esse é o modelo do meu pai meu pai entra nessa linha eu sou um pouquinho diferente mas eu acho interessante essa parte que tu traz de fazer essa atualização constante dos materiais que nem tu comenta porque tá toda hora mudando né cara tipo a gente vai pegar o agro esse ano tu aprendeu uma coisa agora é totalmente diferente eu brinco eu vim pro Mato Grosso peguei uma safra que foi totalmente diferente das outras que choveu mais ficou muito tempo chovendo todos os materiais alongaram agora na segunda safra que eu tô aqui ocorreu totalmente ao contrário os materiais não alongaram eles encurtaram ciclo teve problema de chuva teve esse desenvolvimento então que mostra a realidade do agro ele muda constantemente e tu ter tanto essa base a base geralmente ela não muda tanto mas ela muda também tu ter essa base pra tu se orientar digamos assim e depois tu tá ir tendo atualizações conforme vai mudando essas informações é de extrema importância pra tu conseguir ter a melhor informação pra passar pro produtor porque essa mudança é muito rápida e a gente tem que estar se atualizando constantemente até por isso a gente faz o podcast tanto eu e o Eduardo a gente brinca primeiramente pra nós se atualizar e estar estudando sempre se obrigar a estudar mas também pra levar essa informação pra todo o pessoal aí que nos ouve que na sua maior parte são engenheiros agrônomos são produtores que querem se desenvolver mais no mercado ter maior produção e maior produtividade então isso que a gente tenta trazer e uma questão não sei se tá ativa ainda né mas pra quem quiser participar também de todas as comunidades ter acesso a todos esses conteúdos ter acesso ao livro tem um cara lá que sempre nos manda ah vê com o Floss lá pra ele me mandar um livro também da gente comenta não, vai lá e vem na comunidade que não é só o livro tem outras coisas também que tudo que o Floss comentou aí que é tu poder entrar na comunidade com 10% de desconto com o AgroDepende10 aí tem uma novidade é AgroDepende15 agora tem 15% de desconto então essa novidade é pra hoje então o pessoal aí que quer entrar na comunidade ter 15% de desconto um desconto ainda maior vai lá entra na comunidade bota o cupom AgroDepende15 e tu vai ter 15% de desconto pra vir fazer parte dessa comunidade que além de todos os cursos e tudo que o Floss comentou ainda tem os grupos de discussão no WhatsApp onde o pessoal mesmo vai comentando o Floss eu brinco que ele dá uns pitacos só lá que muitas vezes o próprio pessoal da própria comunidade já vai respondendo então é uma interação muito boa dentro de cada de cada micro macro região a gente pode dizer região sul região mais aqui no Mato Grosso então tem diversas regiões lá que tu consegue ter um melhor conhecimento e entendimento também do que está acontecendo na região e as polêmicas eu só faço lá não faça público não eu fujo das polêmicas mas lá a gente traz as polêmicas fortes aí pra gente poder discutir lá a gente põe o dedo na ferida até fica o convite pro pessoal acompanhar nossos outros episódios que a gente tem com o Floss eu não sei quantos episódios tem mas tem bastante episódios já com o Floss principalmente tem os do ponto crítico lá mas tem bastante conteúdo aí desde a escada da alta produtividade desde a dos métodos né em relação a pra fazer a arquitetura de fazer a arquitetura de plantas de alta produtividade mais esse episódio até agora então tem outros episódios aí do próximo com o autor também do outro livro lá sobre gestão né então tem bastante tem bastante material de nutrição foliar tem de sorte tem sacos tem uns quantos procura aí que tem bastante conteúdo já gratuito né e os que quiser também aproveitar lá e entrar na comunidade então 15% desconto com abre depend 15 maravilha no mais Floss agradecer novamente por disponibilizar o tempo aí pra conversar conosco acho que foi um episódio bem legal a gente conseguiu pegar a ideia de toda essa parte de arquitetura vamos estudando um pouco mais o livro quem sabe vai surgindo outros assuntos que a gente consiga também conversar um pouco mais entender pra passar esse conhecimento pessoal e mostrar a importância desse conhecimento básico e como é complexo o conhecimento básico acho que isso é uma coisa que a gente tem que comentar como tem toda essa complexidade da gente entender todo o ambiente solo, planta entender tudo isso pra conseguir passar pro produtor e a parte de nós sermos engenheiros agora na parte de engenharia entra um pouco isso de fazer esse arranjo porém a gente é uma engenharia que não é extremamente exata então vai da parte da gente entender as bases entender o funcionamento pra realmente passar uma informação mais correta e gostaria de agradecer você novamente convidar todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais e do Floss também e pro Geraís eu só queria fazer um comentário Canciano a gente acabou falando bastante de arquitetura mas tem tantos outros assuntos realmente pra tratar eu só queria dar um spoiler talvez possa ser um outro programa pra gente falar sobre a questão hoje vai virar uma polêmica ciclo determinado ou ciclo indeterminado pra soja tá se fazendo uma polêmica aí no Mato Grosso sobre isso existe um erro muito grande que aconteceu até no início de acharem que ciclo indeterminado eram materiais pouco ramificadores não tem nada a ver com isso hoje com um monte de cultivar está aí mostrado bem claramente e não tem nada a ver se é precoce ou targil sabiam que a gente precisa jogar o driz no lixo por causa do ciclo indeterminado vocês sabiam que aquelas tabelas que tem do passado de análise foliar da soja que era pra ciclo determinado nós temos que botar no lixo pra ciclo indeterminado vou deixar essa polêmica aqui pro próximo episódio acho que vale a pena a gente estar discutindo esses pontos aí que tem muita coisa por causa da arquitetura por causa dessas mudanças mudam muito o nosso manejo nosso dia a dia então fica um spoiler pra isso aí grande abraço a todos vamos deixar marcado que já deu botou a puga pra orelha que agora também tô querendo saber um pouco mais mas já vamos marcar o pessoal então já temos um novo episódio aí da próxima que vamos falar então sobre essa questão do ciclo indeterminado e nutrição que vai estar totalmente ligado e realmente é um baita assunto que teve uma mudança muito grande nos últimos anos mas no mais convidar todo mundo então novamente a nos seguir nas redes sociais seguir as redes sociais do Floss e por hoje era isso até a próxima pessoal tchau tchau